E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais uma gameplay comentada para vocês, dessa vez mais uma partida ranqueada de League of Legends. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Nós temos vídeos aqui todas as segundas e quartas, sextas e sábados. Dessa vez estamos aqui com o duo com o nosso querido inscrito Dave, que está indo na jungle, vou meditar sem microfone e sem fone. Então, meu salve aí para você, Dave, conto com você na participação dos próximos vídeos, está quase já virando o mascote do canal, participo de quase todos os vídeos. Nós estamos aí de Zaira Suporte, o povo está pegando um item um pouco mais defensivo, que é a moeda antiga, para que eu tenha uma recuperação de mana na lane, e isso me ajude a manter as minhas rainhas de jogo, vou pegar essa skin e você aparece com ela, sem nem ter M7. Meu Deus do céu, olha os caras! O cara já vai me meter no rei já louco, meu irmão. Cê doido. Muito bem, vou começar com o Qzinho. As runas que eu vim foi com a meta arcano, faixa de fluxo de mana, transcendência, debaçada de crescente, calçados mágicos, perspicácia cósmica e as vossa tribunas é tempo de recarga, da P.I. Vida. Muito bem, a passiva dela já é de espinhos, ela fica brotando esses brotinhos ali, de planta, aonde quer que ela passe. Aí, se tiver um determinado tempo, depois acabam desaparecendo. Se o inimigo pisar em cima, o brotinho morre. Então, não deixe os caras, os inimigos, pisar em cima dos brotos. E, de acordo com o tempo de recarga ali da passiva, é o tempo de brotar um brotinho desse. Beleza, vou deixar ali minha plantinha batendo. Muito bem, por causa disso, a Zyra é um pouquinho complicada nas shin fights, porque você precisa preparar o terreno antes de começar a bater nos caras. Como é que o Jin vai simplesmente lascar um Qzão e pronto. Um dos motivos por escolher ela é justamente porque ela é um campeão tanto quanto safe. Muito bem, já tem os dois brotinhos que se posicionaram corretamente. Dá para dar um dano bem alto. O Q dela na Farpas Mortais, ela faz brotar aquela barra horizontal que vocês viram. Muito bem, deu para poder aplicar um dano. Essa barrinha, deixa eu clicar aqui para poder mostrar. E todas as mudinhas que estiverem naquele ramo, nesse alcance, elas vão brotar e começar a bater no cara e vão virar aquelas plantinhas que ficam cuspindo aqueles spins para poder dar dano. Se eu usar o E, ele também vai brotar os brotinhos para fazer com que os brotos saiam. Só que aí o negócio já é um pouco diferente. Ele vai... Opa! Vou aplicar um pouquinho de dano aqui para poder ganhar a faixa de fluxo de mana. O W dela é crescimento desenfreado. Eu consigo fazer brotar um brotinho desse da passiva aonde eu quiser. E isso dá bastante abertura para as jogadas. Porque é igual, o cara não espera de que vai brotar aquele monte de planta ali. E do nada, brota aquele monte de planta, aquele monte de broto aplicando dano nele. E simplesmente ele não tem muito o que fazer. A Zarya, ela comba bem com o Din por causa que o Din só precisa que alguém acerte um controle de grupo. Vou fazer brotar mais um brotinho ali. E fazer com que um que saiam. Hum, tá. Deu meio ruim aqui. Que ela usou isso para poder ganhar vantagem e para poder recuperar a mana dela com o escudo de feitiço. O cara está usando as runas das mesmas que o BRTT. Gosto de ficar usando. Muito bem. Consegui aplicar o dano que eu queria. Fiz brotar outra plantinha ali. Essas plantinhas eu não me recordo se elas ainda estão gerando gold para o inimigo. Boa! Rapaz! E ele pegou a kill com uma das skills mais difíceis de acertar. Muito bem. Vou deixar o Malarte aqui. E vou estar retornando base. Estou com 700 de mana. 700 de gold. E vou ver que item vou estar fazendo. Provavelmente vou fazer um item bem puxado para o AP. Porque eu preciso de poder de habilidade com ela. Vou fazer um desse daqui. E vou comprar uma pink. Pronto. Assim eu consigo contar um pouco mais. Oi! Ih, rapaz! Vou ver para as galinhas. Muito bem. Por mais que o ADC pegou a kill, nós estamos perdendo em farm. No tanto quanto normal, afinal, ganhar de uma civir no farm é uma coisa bem difícil, porque ela é uma ADC que tem um clear wave muito bom. Se vocês quiserem conferir, já tem o vídeo dela no canal. Mostrando como é roubado o clear wave dela. Ela é uma campeã ótima para quem sabe jogar atrás. Muito bem. Vou deixar essas plantinhas ali. Vou fazer brotar mais uma mudinha ali. E pronto. Eles vão ficar mais recuados ali agora. Muito bem. Vou ligar as plantinhas para elas começarem sem bater para poder ajudar a puxar a wave. Ótimo. Recuei. Ok. Vou tentar prender ele. É, dá para aplicar um dano bem alto nele ali. Vou flechar e garantir o controle de grupo. Nossa, esse gank dela ali foi muito bom. E o cara parece que guardou a ult, velho. Hum, pera que a civir pegou aqui, ó. Nossa. O Zed só chegou fazendo a limpa, meu amigo. Que Zedão é esse? Vou fazer até um ídolo proibido depois dessa. De first item eu vou ver se eu faço uma redenção para poder ajudar meu time com uma cura extra. Rapaz. 5 kills para o Zed. GG. Acabou. GF, sério. Zed bravo demais. Aí infelizmente foi duas assistências para o ADC e uma assistência para mim. Não deu para poder ganhar muita coisa. O gank do Lee foi um gank muito bom. Chegou no momento exato em que estávamos sem nenhum tipo de recurso que pudesse ser gasto à toa. Muito bem. Você pode ter me aplicado esse dano, mas você tem certeza que tomou muito mais dano do que você causou. Por mais que eu tenha trollado esse dano? Eu estou tomando esse key que eu tomei ali agora. Ah, o Silence da Soraka salvou ela ali agora. Ok. Vamos pegar aqui o que dá. Tá. Ela não esperava por isso. Com certeza. Boa. Conseguimos o abate. Boa. Eu sabia que ele ia acertar. Fiquei tenso pra caramba ali agora. Muito tenso mesmo. Eu achei que ele ia errar aquele último assim. Poxa. Deixei a a torre pro cara e ele vai... Deixei aqui pro cara e o cara me errou. Beleza. Dá para a gente aplicar um dano considerável até. Bora voltar à base. Vamos levar mais uma barricada. Show. Pena que a gente não ganhou o bônus dela. Mas só de ter levado ela já é um grande avanço. Bora. Fazer um pouquinho de vida. Eu até poderia fazer um pouco de poder de habilidade. Mas eu preciso me garantir e sustentar também na lenda. E providenciar também uma cura pro meu DC. Porque como eu sou um suporte que foca mais em dano e controle de grupo. Eu não tenho nenhum tipo de sustento nem pra mim nem pro DC. Assim eu não consigo ser tão útil quanto eu gostaria. Show. Acabei farmando alguns alguns minions ali. Alguns minions ali porque eu sabia que ele não iria conseguir farmar. Ok. Vou acabar morrendo aqui. Não. Saí vivo. Tá. Vou tentar voltar pra luta de uma forma que não me entregue. Nossa. Nossa. Que lindeza. Olha. Simbora. Deu muito bom. Sério. Ok. Vou jogar as plantinhas ali pra elas ajudarem a tancar. Pro Dave. Vamos lá. Meu amigo. Tem que dar muito dano isso aqui pra poder fazer esse dragão. Tá. Vou voltar à base. Eu tô com pouco recurso aqui de mano e vida. Se bem que eu podia forçar mais uma barricada aqui junto com eles. O que eu tô precisando. Vamos forçar esse aqui. Que é bom que eu já termino minha redenção também. Tô precisando de 900 de ouro. Quem sabe a gente não leva até a primeira torre nessa brincadeira aqui. E vai ser a primeira torre. Boa. É. Já era. Tô morto. Nossa. Gastei o Flash morto. Não acredito que eu fiz uma burrada dessa. Meu amigo. Só jogou o que sabe. Hum. Nesse fio da frente É, não tinha lado mesmo não Acertar lá seria muito difícil Vou trocar aqui Vou pegar outra pink Bem Deixa eu avisar que eu tenho redenção Que eles podem jogar em cima disso Tá, não creio que ela tenha Tá A Soraka provavelmente saiu viva Mas graças Aquele Aquela redenção ganhou uma assistência Deu good Poderia ter dado pior E acabou que até que deu bom Nossa A Riven saiu a mil Tá Não vai dar pra poder pegar assistência mesmo Vou simplesmente aceitar aqui Tá Deixa a plantinha fazer o trabalho dela Vou dar uns hits aqui na torre Tá Faz borotar mais uma plantinha ali Pra poder ir aplicando dano neles Bora passar o arte Ele sim está me perseguindo Sério? Uh Tá Rapaz Você tá bravo demais Ele sim Foi mal Não faço mais a piadinha Estou perguntando se leu Porque eu sei que você leu sim Ok Vou fazer borotar essas plantinhas aqui Mais um hitzinho nela Estou safe ainda Tá Por mais que eu seja o suporte Eu vou puxar essa wave aqui O mais rápido que eu puder Porque isso é vantagem Para o meu team também O team está bem forte Vou tentar botar Essa vantagem em nós Também no restante Do time É ali Com certeza Vai rolar um dive Ok Você não vai conseguir fugir Dá para o arma frost Boa Vamos ver controle de grupo Boa Um dos segredos de você conseguir manter o cara preso muito tempo É você ir combando os controles de grupos Não é você virar e soltar todos os controles de grupo de uma vez no cara É você esperar É você esperar aquele controle de grupo estiver próximo de acabar Para aí sim você pegar e jogar a skill Ah a plantinha não bate na torre não Poxa GG Rito Gomes Nossa Eu pensei Joga uma redenção lá para poder pegar a assistência Sim Não Não sei Talvez Enquanto pensei O cara já foi lá e solou a menina Show Dá para poder garantir uns farms E agora é correr o que sabe Vem cá de Ronaldinho Gaúcho E sair de plano todo mundo Deixa eu ver O Zed está lá Aviso ele que tem uma redenção Tá Uma curinha para ele ficar full life Não precisava né Mas Tá valendo né Simbora Vamos Continuar aqui na Lane Estou com bastante gold Eu poderia sim Ter retornado base Mas Creio que eu não Vá conseguir uma vantagem Muito maior do que essa Do que eu já estou Então Bora segurar aqui Enquanto está valendo a pena A gente vai continuando aqui Ela está morta esse par Ok Apliquei o controle de grupo Todo mundo recuou Liguei mais plantinhas Tá Ela acabou Que acertou no Inimigo ali Inimigo não Lindo colega Tá Não vai dar Para não poder Brincar muito aqui Deixa eu Vou tentar ajudar Esse Zed Com alguma coisa Aqui Tá Fiz o que eu pude Só pega aí Din Está no colo Nossa Ela subiu com o Din Ok Vou simplesmente Farmar aqui Por enquanto Com as minhas plantinhas De boa Só com 2300 de gold Rapaz Se eu consigo acertar O stun O cara está Mais do que Morto Ela tentou Não deu Nem para ela Nem para mim Vamos puxar A torre aqui Do jeito que dá Vou botar A plantinha ali Para ficar batendo Dos mínimos Que a gente vai Farmando no meio Do tempo Ok Fiz a minha parte Garantindo muito Controle de grupo E dano Nossa É Chegou a ult Levou Jantou um Rapaz E essa E esse flash Aí se vir Flash é deve Demorei demais Com a Exaustão Mas está Bom Garantir Uma assistência Com ela Quer saber Eu vou fazer Uma bota De mobilidade Para poder Chegar lá Mais rápido E vou fazer Uma máscara Um tormento De liantre Fazer Mais um item De AP Aqui Porque esse jogo Está acabando Simplesmente A vantagem Que Eu e o Odin Conseguimos Lá na bot lane Com as trocas Fazer as kills Que conseguiu Pegar E também Distribuir o kill Para o Zed Com aquelas Cinco kills Que ele pegou No início Do jogo Foi só Administrar a vantagem O Zed foi Rotando Levando as torres O bondo Está de mobility Eu consegui Voltar Para a luta Muito rápido Ok Essa minha ult Não foi Das melhores Enquanto isso Vou ficar aqui Castando as minhas Plantinhas Para poder Ganhar Mais um Orozinho Com farm Aceitei um hit Nela Para poder Já contar Para assistências Boa Desistiram Então gente É isso aí Se vocês não são inscritos No canal Não deixem de se inscrever Nós temos vídeo Toda segunda Quarta Sábados Valeu Falou E até Até mais